Ah, já é a história da polícia vai pedir a prisão da jovem que atacou uma atriz de filmes eróticos dentro de casa. Vamos ver. Essa é Luane Honório de Souza Rios, de 28 anos. A atriz de filmes de conteúdo adulto era conhecida como Aline Rios. A jovem morava nesta casa em Milópolis, na Baixada Fluminense, e havia convidado uma amiga para morar com ela. Ela chamou a colega para ficar no apartamento dela, porque a colega passava maus momentos financeiros. E então a colega foi chamada por ela para dividir o apartamento, dividir não, para ficar no apartamento. Segundo a polícia, Luane e a amiga estavam dentro de casa quando começou a discussão. A amiga teria pegado uma faca e golpeado a atriz na região do pescoço. Ferida, a jovem correu para a rua pedindo ajuda. Ninguém diz que ouviu nada. Só ouvem quando ela sai na rua pedindo socorro. Aí a levam para a UPA, aqui de Milópolis, e posteriormente ela é transferida para o hospital de Saracuruna. Foram três meses de internação. Segundo a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, a jovem chegou à emergência apresentando sugestiva perfuração de via aérea e foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva. O estado de saúde era considerado grave. No começo do mês, Luane morreu. O corpo da atriz foi enterrado no cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. A polícia agora está prestes a concluir o inquérito e deve pedir a prisão da amiga da atriz, que vai responder por homicídio. Nós estamos aguardando só o resultado da faca, que foi apreendida. E vamos relatar o inquérito e pedir a prisão da colega dela.